Não é verdade que todo mundo que usa software livre é comunista e deixa a barba crescer. A verdade é que tem uma cultura na comunidade que só se faz a barba quando se toma banho. No primeiro ano do Bida de Programador, por ocasião do Dia do Programador, eu escrevi um texto sobre verdades e mitos que costumam falar sobre programadoras. E aí eu achei que ia ser interessante transformar em vídeo. Até porque as pessoas não gostam mais de ler. A imagem dos programadores geralmente é generalizada e incorreta. Então eu resolvi escrever esse artigo para desmistificar a imagem que os programadores têm na sociedade. A imagem desse profissional tão valorizado por aí. Baseado em algumas questões de senso comum, eu vou dizer o que é verdade e o que é mentira e dizer também o porquê. Primeira coisa, programador só quer saber de computador. Mentira. Também existem gadgets, videogames, etc, etc. Programadores não gostam de mulher. Bom, eu generalizei o gênero para não ter que fazer um cross-joint. Programador, programadora, mulher, homem, etc. Mentira. Eles gostam. A questão é que eles não consideram essencial 100% do tempo. Assim como essencial ter alguma coisa conectada na internet o tempo todo. Programadores sabem tudo de computador. Verdade. Só que os programadores são muito humildes. Então não peça para o programador consertar seu computador, seu impressor ou algo parecido. Que você vai atrapalhar o exercício de humildade deles. E com certeza eles não vão consertar para você. Todos os programadores são viciados em café. Mentira. Existem vários programadores que não são viciados. Que gostam de chá, gostam de leite com chocolate e tal. Mas eu sei que os bons programadores são viciados. Programadores são pessoas sem vida social. Mentira. Programadores geralmente estão cadastrados em quase todas as redes sociais. Até mais do que você imagina que existem. Além disso, quais são os critérios para considerar alguém como pessoa? Programador não dorme. Mentira. Programador dorme. Mas só na hora que não pode. Inclusive, a maioria dos problemas difíceis que o programador tem que resolver durante o dia e não consegue, a solução surge na cabeça ou quando o programador está dormindo ou quando está tomando banho. Curiosamente, as duas coisas que programadores menos gostam de fazer. E por último, programadores são mais inteligentes do que os outros seres. Verdade. Bom, essa eu não vou explicar por dois motivos. Primeiro, se você é programador, você já sabe disso. E segundo, se você não é programador, você não vai entender a explicação. Bom, é isso. Espero ter esclarecido para vocês essa questão fundamental. Espero que vocês tenham gostado. Curtam o vídeo, compartilhem para todo mundo que você conhece. Principalmente para quem não é programador, para eles entenderem melhor a sua pessoa. E um abração. O Vida de Programador está fazendo 3 anos de idade. Êêêêêê!